Olá seja muito bem-vindo vamos iniciar essa série de vídeos com uma aeronave bem simples o Piper Cub também conhecido como J3 e eu escolhi esse avião por ele ser um modelo muito elementar e de fácil compreensão além de ser um avião bastante comum nas escolas e na aviação em geral em vários lugares do mundo então vamos lá a gente vai fazer aqui umas demonstrações bem operacionais sobre o que que é cada coisa e o que que você precisa saber para voar então vamos lá esse indicador aqui mostra as rotações por minuto do motor é escrito aqui RPM esse indicador aqui é a velocidade aqui é a da bússola essa bola aqui ela indica com coordenada está a nossa curva depois que a gente vê em voo vai dar para ver direitinho aqui o nosso altímetro que mostra a nossa altitude impasse aqui oil temperature temperatura temperatura do óleo do motor e aqui oil pressure pressão do óleo essa vareta aqui é uma vareta da indicação do combustível dentro da desse compartimento aqui tem uma boia e aqui fica o tanque e essa vareta ela indica a quantidade de combustível então eu vou falar aqui rapidamente sobre o geral do avião avião monomotor que tem um motor só asa alta olha os gráficos lá não reparem asa alta trem de pouso convencional convencional que significa tem duas pernas de trem de pouso aqui na frente no trem de pouso principal e uma rodinha vamos assim que se chama bequilha olha o vocabulário aeronáutico aí bequilha então são aqui é o trem o trem de pouso é esse conjunto todo então é um trem convencional monomotor asa alta convencional e asa dele é feita de madeira coberta com tela tá parecido com o modo de construção dos aeromodelos certo aqui dá para ver que tem quatro cilindros um dois e o terceiro e o quarto estão do outro lado e agora vamos entrar dentro da cabine aqui vocês conseguem ver que o piloto está sentado no banco de trás ele esse voo esse avião aqui quando se voa solo né quando se voa sozinho o piloto senta no banco de trás mas aqui eu vou vou caminhar até o banco da frente para mostrar o resto das coisas bom tá aqui o nosso lanche né nosso bastão curvar direita e esquerda aqui do lado é a mistura que a manete normalmente a manete normalmente de cor vermelha exatamente como ela tá aqui a manete de mistura outra hora a gente vai falar mais sobre isso aqui a manete de potência trova e tá bem bacana esse aviãozinho aqui ó ou é uma lesma ou é uma tartaruga ou seja ele não voa muito rápido né então aqui a potência aqui a mistura é bom mancha a gente falou que é o principal esquerda direita nariz para cima nariz para baixo ali é que no fundo dá pra ver aqui esses são os pedais ó pedal esquerdo pedal direito o que acontece os pedais eles mexem aqui o leme certo então quando você faz aqui ó pedal esquerdo o leme ele ele se deflexiona e ele vai fazer com que o nariz do avião vá para o lado de lá porque esse leme dessa nessa posição aqui ele vai gerar mais sustentação para o lado de cá e o nariz do avião vai para o lado de lá mas eu também vou explicar isso quando a gente começar o nosso voo esses essas superfícies aqui são os freios então esse aqui é o pedal do do leme e esse aqui são os freios tem dois freios porque um de cada roda então esse aqui é o freio da esquerda e esse aqui é o freio da direita então quando você sentar na cabine aqui você vai segurar segurar o stick aqui né com o anjo com a mão nesse caso aqui com a mão direita você vai segurar o bastão com a mão esquerda você vai segurar aqui na manete o pé esquerdo o pé esquerdo o calcanhar do pé esquerdo vai encostar quando necessário vai encostar nesse freio esse pé ele aciona esse pedal esse pé aciona esse pedal e esse calcanhar aqui vai acionar esse freio então é isso aí é aqui também falta explicar aqui o compensador que essa alavanca aqui e assim você gira para compensar o nariz para cima e assim você você gira para compensar o nariz no os dela então para trás não usado para frente não usado e ele é o compensador que eu vou explicar mais adiante como é que funciona então esses aí são os conhecimentos básicos esse é o nosso primeiro vídeo de introdução aqui para trazer uma visão bem operacional de como se voa um Piper Cub beleza beleza a gente já se fala mais valeu abraço